Fala jovens, aqui é o Henrique Cano Redplay, mais uma vez com esse game magnífico, a FK Arena. E no vídeo de hoje eu quero saber se você já descobriu que no próximo capítulo a Xemira vai perder a utilidade, não serve pra mais nada. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático pro jogo de último bairro, se inscreva no canal e ative notificações, tô sempre postando aqui jogos incríveis como este. Galera, desde que eu comecei a utilizar a Xemira aí como principal fonte de DPS do meu time, se não me engano foi no mapa 18, 19, ficava ali alterando entre a Belinda e a Xemira, né, nesse tempo, né, porque diversas vezes eu preciso da Belinda pra passar, mas muita gente me diz sempre, galera, no próximo mapa a Xemira vai perder a utilidade, o Ferael é bem melhor que ela, a própria Belinda é bem melhor que ela e eu sempre fui ouvindo isso daí ao longo do tempo e sempre fui esperando já, né, de hoje que eu tô esperando que no próximo mapa ela fique pior, né, tô aí no capítulo 28, minha Xemira tá sendo meu main carry até hoje. Eu tô fazendo isso de trocadilho, galera, tava até brincando com o Mano Nasa lá, que isso aí tá parecendo aqueles negócios que os barros colocam assim, ó, fiado só amanhã, tipo assim, aí você chega amanhã, tá lá fiado só amanhã, porque tá tipo isso, velho. Eu vou avançando os capítulos aqui e a Xemira continua sendo o DPS principal. Eu gostaria só de mostrar pra vocês minha Xemira, na época que eu comecei a investir realmente na Xemira, a gente não tinha tantas opções. Se eu não me engano, quando eu coloquei três estrelas nela, isso daí deve ter mais de seis meses, galera, e tipo assim, os cenários eram outros, a gente não tinha tantos heróis como hoje, acabou que eu investi bastante nela e tô tendo resultado, galera. Eu coloquei a assinatura dela no 24, que é uma coisa não muito aconselhável, eu aconselho vocês a deixar ela apenas no 20, mas de qualquer forma, quanto mais assinatura você aumenta, quanto mais leve da assinatura você aumenta, mais forte ela fica. E nesses parâmetros aqui, galera, ela continua sendo meu DPS principal. Eu vejo muita gente falando que o Ferael é bem melhor do que ela, o Ferael tem uma coisa muito boa, que ele evita que o adversário utilize a sua ultimate, a sua magia principal lá, mas só que, no entanto, em questão de DPS, ele não está melhor da Xemira. A cooperação aqui é meio injusta, né, porque ele tem uma estrela apenas, e a Xemira tem cinco estrelas. Estrelas conta com a força, sim, galera, eu vejo muita gente falando pra não colocar estrelas nos seus heróis em hipótese alguma. No geral, não é muito bom vocês focarem em estrelas, principalmente se tiverem, e no início, mid-game ali, não é muito bom, mas tem situações que valem a pena colocar estrela. Eu vou só abrir esse parênteses, porque vai ter gente me xingando, aí direto tem alguém me xingando. Por que você está colocando estrela dos seus heróis, cara? Eu estou colocando estrela dos meus heróis simplesmente porque eu tenho os times muito bons à minha disposição, e também porque o máximo do meu Cristal Ressonante aqui é 310, então vai demorar muito tempo, acho que vai demorar dois, três meses pra eu chegar no level 310, e eu tenho vários outros heróis aí que estão pertinho de serem acendidos, por isso eu não vejo necessidade em focar em outra coisa que não seja estrela. Mas como eu disse pra vocês, eu concordo em partes com quem disse que não vale muito a pena colocar estrelas, porque se você está chegando aqui muito próximo, às vezes o cara está level aqui 299 e o máximo é 300, e ele está focado em colocar estrela. Isso aí não é interessante, você precisa romper esse gap, ficar sempre atento aqui. Eu, por exemplo, eu estou sempre atento aqui, quando eu realmente precisar de upar heróis, acender novos heróis, eu vou focar nisso. Mas o que eu tenho aqui no momento é a sensação de que colocar estrelas é mais interessante. Mas o que eu quero dizer pra vocês, galera, com o intuito desse vídeo, é que dá meio relato, né? Como eu disse pra vocês, por volta do capítulo 18, eu comecei a investir bastante nela, e ela foi muito... sempre, né? Sempre foi o meu main DPS, o meu DPS principal, o maior causador de dano do meu time. Em algumas fases, se não me engano, até a fase 22, ela era inclusive main carry, né? Podia morrer até o time inteiro, que ela continuava sendo forte. Na mapa 28, galera, eu coloquei lá pra frente, eu acho que essa fase aqui tá bem difícil, mas eu vou rodar nessa fase aqui e ilustrar pra vocês aí com alguns vídeos. Mas eu posso garantir, eu não consegui gravar todos, mas ela tá com a capacidade de sobrevivência maior do que o Lúcio na frente, galera. É claro que ela não tá dando a sobrevivência pro time todo, assim como o Lúcio faz, mas só que ela tá com a capacidade de sobrevivência maior do que o Lúcio. Eu vou mostrar pra vocês aí 2, 3 vídeos que eu gravei, vou passar ele rapidinho aí, mas dá pra vocês verem. Qualquer coisa, diminui a velocidade de execução do player do YouTube aí, que vocês conseguem ver mais claramente. We'll be right back. Então, como vocês podem ver, a Xemira continua sendo uma boa opção, sim. Inclusive, pra quem, tipo, tá jogando há muito tempo, provavelmente tem uma Xemira muito boa, assim como eu tenho, porque na época antigas, a gente não tinha tantas opções como hoje. Então, vale a pena, sim, fazer um esforcinho pra investir um pouco nela. Eu, por exemplo, tava com ela 3 estrelas, quando eu coloquei ela em 5 estrelas, ela passou a ficar bem mais útil do que antes. Nessa composição aqui que eu tô mostrando pra vocês, que eu tô tentando passar essa fase, eu tô usando a Rosalina, mas como vocês viram no vídeo, eu não estava usando a Rosalina nas outras composições. Apenas com o Hoan aqui, já tava sendo suficiente pra ela ultar bastante, né? Utilizar a ultimate dela bastante, principalmente porque ela tá na frente, né? Ela recebe mais ataques, recebendo mais ataques, ela vai atacar mais rápido. Então, ela tá de muita utilidade. E eu, particularmente, acredito que eu vou passar o mapa 28 inteiro, né? Não digo que eu vou passar ele agora, apesar de que eu acho que eu fazendo alguns ajustes aí, eu já tenho condições de avançar bastante no mapa 28. Mas, tipo assim, eu acho que ela vai continuar sendo útil e eu não vejo o momento que ela vai parar de ser útil mesmo. Então, tipo, eu acho muito estranho muita gente falar que a Xemira vai parar de ser boa no capítulo posterior. Inclusive, eu tava andando no Facebook um dia pra trás, eu não vou lembrar o nome da pessoa, e, tipo assim, eu não quero puxar a orelha de ninguém porque, como eu sempre digo, tem várias dicas pra AFK Arena e eu preciso ver exatamente como está a sua conta pra ver as melhores dicas pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu vi o cara afirmando que no mapa 24 a Xemira não servia mais. Mas eu tô acabando de mostrar pra vocês que no 28 ela tá se dando muito bem. No 27 ela estava no meu time principal. No 26, se eu não me engano, eu revezei ela bastante com a Belinda porque são dois excelentes heróis que têm características diferentes. Por sinal, vai ser um vídeo próximo aí. Eu só tô esperando colocar a Belinda 5 estrelas que eu quero trazer um vídeo de comparação das duas pra vocês verem que cada uma tem sua utilidade. Eu vou tentar fazer um teste pra tentar descobrir qual que é a melhor em si. Mas, de qualquer forma, no final das contas, são heróis de facções diferentes e eles vão ter utilidades diferentes. Só abrindo um parênteses, Xemira tem a capacidade de causar mais dano por tempo, né? Porque ela consegue a ult dela dura tanto, muito tempo. Então, se o time ficar vivo por mais tempo e a Xemira estando viva, ela vai acabar causando mais dano. Só que, no entanto, a Belinda, ela causa mais dano no exato momento que ela utiliza a ultimate dela, né? Pode ser muito útil em algumas ocasiões. Por exemplo, teve algumas fases que eu não tava conseguindo matar a Thalia utilizando a Xemira porque a Thalia utilizava a ult dela e matava todo mundo. E utilizando a Belinda, eu consegui justamente porque na pancada que ela dá na ultimate dela, ela matava todos os adversários. Mas é isso daí, galera. Eu vou falar isso daqui mais uma vez porque teve uma vez que eu errei a gravação, galera. E eu não lembro se eu falei isso. Isso daqui foi motivado. eu tava conversando com o meu amigo Nasa e eu tava até brincando com ele, velho, que a Xemira ficar ruim no próximo capítulo tá parecendo aqueles bares que colocam lá, né? Fiado só amanhã. Aí você chega lá amanhã e tá lá a placa ainda. Fiado só amanhã. Você pergunta, pô, mas não era hoje que era fiado? Não, cara. A plaquinha lá. Fiado só amanhã. Tipo assim, eternamente só amanhã. Então, eternamente aí a Xemira vai ficar ruim no próximo capítulo, né? E quando que é esse próximo capítulo? É no próximo capítulo, claro. É a mesma ideia lá do fiado só amanhã. Mas então, galera, essa aí é a minha opinião. É a minha experiência que eu tenho com a Xemira pra passar pra vocês. Se você gosta muito da Xemira e tem gente catucando o seu ouvido aí, a Xemira vai ficar ruim na próxima fase. Só dê ouvido se você tiver no mapa 29 pra frente. Porque antes do 29 eu garanto pra você que não, cara. Do 28 até pra baixo ali, a Xemira tá muito boa, tá belezinha. Tá faltando só você investir um pouquinho mais nela. Eu só abro esse parênteses, galera. Minha Xemira aí tá com a assinatura um pouco mais alta do que o normal. Mas de qualquer forma, eu não acho nem erro investir na assinatura da Xemira porque essa pancada que ela dá aí com a ultimate dela é muito forte. Mesmo não tendo tanto benefício aqui na assinatura dela, a força a mais que você consegue aumentando a assinatura dela já pode ser um bom motivo pra você investir um pouco na assinatura dela. Mas é claro, tipo assim, temos Juan na frente, temos aí o próprio Ferael na frente. Então, pensem bem antes de passar ela do 20. Mas colocar no 20 vale muito a pena. Emblemas douradinhos que você consegue utilizar pra colocar no 20 você consegue comprar ali na própria loja. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo e comenta aí embaixo se você acha que no próximo mapa a Xemira vai perder sua utilidade. Comenta aí que eu gostaria de saber. Mas é isso aí, galera. Valeu aí. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!